Olá pessoal, eu sou o Dr. Edmilson da Coordenadoria Regional de Saúde Leste e estamos aqui hoje no programa São Miguel Saudável, de uma das principais doenças que acometem os homens em todo o mundo, que são as doenças da próstata. E nós vamos dar algumas dicas para ver o que fazer quando nós tivermos que identificar alguma doença desse nosso órgão para que ela seja curada e a gente não tenha problemas no futuro. Então vou dizer para vocês o que é a próstata. A próstata é uma glândula que fica localizada entre a nossa bexiga e o nosso intestino e dentro dela passa um órgão que é a uretra, onde a gente elimina a urina. Então ela liga, essa uretra liga a bexiga para que a gente consiga eliminar a urina. E essa próstata fica localizada lá e ela pode ter algumas doenças que aumentam o seu volume. No caso de aumentar o seu volume, os homens vão sentir dificuldade para urinar, vão sentir mais vontade de urinar à noite, levantar algumas vezes, ter a sensação de que a bexiga não se esvaziou mesmo após a urina, ou seja, urinar em dois tempos. Se eu acabo de urinar, dali a pouco, você sente que sua bexiga ainda tem um resto de urina. É isso que pode sentir. Então, o que acontece na próstata? Quando a gente vai envelhecendo, a próstata vai aumentando de tamanho. Ela pode ser uma doença benigna, mas também pode ser maligna. Então é assim, a partir dos 65 anos de idade, 80% dos tumores da próstata, os homens são desta idade, maior de 65, mas ela pode começar muito antes. Então nós temos que começar o rastreamento do tumor da próstata aos 50 anos. Como que nós fazemos esse rastreamento? Nós nos dirigimos a nossa unidade básica de saúde e dizemos ao profissional que nos vai atender que queremos fazer um exame preventivo da próstata. Ele vai tirar a sua história, porque se você for da raça afrodescendente, a sua incidência é menor. Se você for da raça oriental ou indígena, a sua incidência é muito menor. E você vai dizer para ele o seu histórico familiar, se alguém já teve doença na próstata, se seu pai teve doença na próstata, se algum dos seus irmãos teve doença na próstata, isso pode aumentar o seu risco. Então ele vai pedir um exame de sangue para medir um exame chamado PSA, que não tem necessidade de você saber o que é, mas ele mede a atividade da próstata e se ele vier aumentado, ele vai te encaminhar para um profissional urologista para fazer aquele exame que é o toque retal. Então o exame alterado no sangue mais o toque retal, o urologista vai decidir, depois desse exame físico, que ele vai palpar a sua glândula, ele vai dizer, olha eu preciso de uma biópsia, eu preciso de uma ultrassom, preciso de outros exames para confirmar ou não. O que temos que ficar ciente é assim, mesmo que for um tumor maligno, se nós diagnosticarmos isso de início e ele só estiver localizado nesse lugar, não tivesse espalhado, a cura é de 100% normalmente. Então não vamos perder a chance de evitar a cura, porque quando ela é diagnosticada inicialmente, a cura é 100%. Muito obrigado a todos, até logo. Instituto Federal Campos São Miguel Paulista, Centro de Referência em Educação, vamos conhecer? O Centro de Referência em Informação Profissional e Tecnológica de São Miguel Paulista é uma iniciativa da reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. A realização do referido centro se deu a partir de uma parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação, em 11 de setembro de 2016. Dessa forma, no dia 17 de agosto de 2016, foram iniciadas as atividades acadêmicas, a partir da oferta de 19 cursos em 30 turmas. O campus do Instituto Federal de São Miguel Paulista está situado na rua Tenente Miguel Délia, número 105. E estamos trabalhando nesse momento na perspectiva de transformar essa escola numa escola regular de curso médio técnico integrado, profissionalizante. Na verdade, a busca é começar 2018 com dois cursos profissionalizantes em nível médio. O primeiro é de técnico em produção de áudio e vídeo e outro técnico em informática para internet. Obrigado. Saudável, a dica para a saúde do homem, com Pajé Laguna, índios caribocas do Brasil. Olá, meus companheiros, olá, meus amigos, meus grandes guerreiros, os homens, o cidadão brasileiro. Eu gostaria de mostrar para o homem uma coisa simples, mais simples do que vocês podem imaginar. Um pequeno fruto do mato que vocês encontram nas calçadas, vocês encontram nos brejos, nas hortas. Se chama o tomatinho, não é o tomate serija, é o tomate selvagem. Se o homem, ele pegar este tomatinho e ele bater, socar ou pisar, colocar água e tomá-la durante 30, 40 dias. Procura depois o vosso doutor e manda a medir a próstata. Vê se realmente vocês vão encontrar o câncer da próstata. Isso não quer dizer que o Pajé Laguna, da aldeia Escariboca, está invadindo o espaço da medicina, querendo intervir no tratamento médico. É muito importante e deve, sim, os homens passarem ao médico. Porque só ele pode fazer um diagnóstico, dizer para vocês o tamanho da próstata, o volume, etc, etc. E eu quero dizer para vocês que o Pajé Laguna, aqui na TV São Miguel, está pronto para orientar, para conversar com vocês e ensiná-la como fazer o suco do tomatinho. Porque não é cozinhar, não é fazer chá. Não adianta você pegar ele e cozinhar, fazer salada. Isso não vai resolver. Se você colocar aqui dentro o alho, a cebola, ou vocês colocarem aqui dentro o sal, vocês acabam de estragar. E isso não vai fazer efeito. Só ele deve ser pisado ou batido. Aí é tomado. Então ele começa a fazer efeito. Por isso chama o suco da alegria, o suco da felicidade, o suco do sertão, o suco do tomate selvagem. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa indígena que nós, Pajés, fazemos para todo o povo. Um abraço para vocês e até a próxima jornada. São Miguel Paulista, São Miguel Saudade. Olá pessoal, sou o Dr. Milton Ferreira, sou médico, vereador da cidade de São Paulo. Hoje aqui no programa São Miguel Saudável, iremos falar de uma doença potencialmente grave, sobre a prevenção do câncer de próstata. O que é a próstata? É uma grândula que se localiza abaixo da bexiga, circundando a ureta. É especificamente no homem. E leva a morte de 13 mil pessoas antes. Podemos realizar o exame de próstata, realizando o toque retal, fazendo o PSA, que é uma proteína que é o indicador de câncer, e também realizando uma ultrassom para ver o tamanho da próstata. Realizando esses exames, evidentemente, nós podemos reafirmar se a pessoa está com o início de um tumor maligno ou não. Realmente, os homens acima de 40 anos, 45 anos, têm que procurar um médico para realizar esse exame. O fator etiológico que leva o câncer de próstata é a idade. Dificilmente, abaixo dos 45 anos, terá o câncer de próstata. Geralmente, é acima dos 45, 50, 60, 70. A probabilidade de ter o câncer de próstata é com uma idade. E é evidente que a prevenção é importantíssima. Nós fazermos o diagnóstico precoce. Realizando o diagnóstico precoce, a cura, a chance é de 99%. Dr. Milton Ferreira, trazendo a dica de saúde para o programa São Miguel Saudável. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.